Tá aí pra você mais uma dica de turismo a Flamengo Silva de Insol, Praça Tiradentes, Museu dos Inconfidentes, geralmente aberto de terça a domingo. Na segunda-feira está fechado. A partir das 10 horas você tem a opção de visitar o Museu dos Inconfidentes. Tá aí dicas de turismo a Flamengo Silva, Ouro Preto, Minas Gerais. Venha conhecer. Museu dos Inconfidentes, Ouro Preto, Minas Gerais. Aguardo você. Tá aí uma dica pra você. Em Ouro Preto, Minas Gerais.